Música PowerMix, sem dúvida alguma, é o programa que supera qualquer tipo de limite. Nós nos sacamos o melhor do estilo livre, o melhor da coreografia, e aí nasceu a estrutura de PowerMix. Cada aluno pode encontrar nessa aula um desafio, superando realmente o seu próprio limite. A aula foi bem animada, foi bem distribuída, ela foi bem motivante, trabalhou vários grupos musculares. Você fala na diversão e na motivação, na empolgação de você fazer um trabalho e se divertir ao mesmo tempo. É a evolução de qualquer tipo de treinamento com barra e anilha que existe no mercado. Música IMF, Intelligent Music Format, o formato é o música inteligente. Um formato realmente musical, ou seja, uma música que se transforma numa plataforma de ensino. Que o professor, através de uma capacitação, vai receber todas as informações de como montar a sua coreografia e de como adaptar essa coreografia aos diferentes níveis de turma, de intensidade, de acordo com a proposta oferecida pela academia. Música Além de potencializar a queima de gordura, que está diretamente relacionada com o gasto calórico, o PowerMix oferece também aos praticantes força, definição e tonificação muscular. Qualquer participante, qualquer integrante da classe, pode treinar de maneira efetiva, rápida e segura. Sem dúvida alguma, o PowerMix veio para revolucionar o mercado e o corpo de todas as pessoas praticantes. Música 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 Música